Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura Online. É o seu canal de você, cliente, que gosta, ama os produtos da Natura e quer recebê-los um pouquinho mais rápido do que a sua consultora está podendo entregar no momento. Se a sua consultora é digital, você só escolhe aqui no campo da rede Natura a consultora digital que te melhora atender. A gente indica a Grazi Cosméticos, que é a patrocinadora desse canal. A gente tem quatro avaliações, tem WhatsApp, esse canal no YouTube, canal no Face, a gente tem todas as formas para você entrar em contato conosco, além de 10 anos de vendas pela internet, pelo mercado livre, então a gente garante para vocês todo o atendimento. Hoje é o último dia da Hora da Beleza, 200 produtos com preços imperdíveis. É só clicar aqui nesse ícone Comprar, que você vai direto para as promoções. São produtos com até 60% de desconto, então vale muito a pena. Tem vários itens. Aqui você pode estar escolhendo entre perfumaria, maquiagem, rosto, corpo e banho, cabelos, infantil e homem. Aqui por faixa de preço e por gênero. Lembrando que daqui 15 dias, 20 dias já é dia dos pais, então aproveita para fazer um belo presente para os seus pais, avós, tios, vizinhos que você considera como pai. Dá para dar lembrancinha para todo mundo, como esse creme de barbear natural homem por apenas 13 reais. Então dá para presentear todo mundo. Vale a pena mesmo, corretivo. Então aqui você está no espaço Grazi Cosméticos, sempre vai estar aparecendo aqui. Aqui em cima também é obrigatório estar aparecendo o nosso espaço Grazi Cosméticos para garantir que você está no nosso espaço e vai ter todo o atendimento que só a Grazi Cosméticos tem para você. E a gente vai ter desculpa, promoção especial amanhã. A gente também está com 10% de desconto adicional em compras acima de 1099 reais com Floresta Viva. Você coloca esse cupom, eu vou mostrar para vocês aonde colocar o cupom. Você vai fazer a sua compra, vou comprar o refil, finalizar compra. O cupom você vai colocar nesse campo logo após a descrição, tá vendo? Tem cupom de desconto? É aqui que você vai digitar esse cupom. Tem o Floresta Viva Hoje. A gente também tem um cupom especial para quem é cliente do canal. Eu vou pôr no final do vídeo. Então assiste até o final. E também tem 10 reais de desconto na primeira compra, é só preencher seu e-mail aqui nesse campo aqui. Então se é a primeira vez que você compra, a Rede Natura é um shopping onde cada consultor digital é uma loja. E aí você escolhe a loja que melhor te atende. Os produtos são os mesmos, a entrega é a mesma, com a diferença que você pode estar conversando com a gente. Nós vamos dar todo o acompanhamento para você. Você pode estar ligando, falando no WhatsApp, a gente manda mensagens quando necessário para avisar de alguma promoção. A gente também tem o cupom BRINDE TOP para compras acima de 250 reais. Você vai ganhar um perfume miniatura do humor próprio, feminino de 25 ml. Então aproveita todas as promoções aqui do canal. Já se inscreve, já deixa seu like. Eu fico te esperando no próximo vídeo. Um abraço!